Fala galera do Motovlog do Feixe, estamos na Barra da Tijuca Vou dar um rolezinho aqui pela orla para mostrar para vocês como é a orla da Barra da Tijuca Bora lá Aqui é logo no início aqui, entre a praia da reserva e a Barra da Tijuca Ventando bastante, esqueci o microfone em casa Pode ser que o áudio fique um pouco chiado Olha a toca da Traíra Tem também volta redonda de restaurante Especialização em peixe Fora nessa né, daquela roletada aqui pela Barra Pela orla da Barra Tem os três fios O mar está bem violento Propício para surf Aí ó, estamos próximo ao posto 8 Posto de gasolina aqui ó Na orla Vocês podem ver ali ó, posto 8 Estão fazendo uma obra aqui na orla Avenícia Lúcio Costa, essa avenida que eu estou Ela corta desde o recreio dos Bandeirantes A Barra da Tijuca Fiqueira Ela vem lá do recreio dos Bandeirantes Passa pela reserva E corta aqui toda a orla da Barra da Tijuca também Pessoal Tentando muito Vem aqui ó, volta da orla A galera ali saltando de Para... Não, é para frente? Não, é ali tá de surf Tá de surf Bom, a galerinha, tá de santo Dia bem bonito, galera